Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra. Aqui a gente estuda um capítulo da Bíblia todos os dias. É um prazer muito grande ter você com a gente. Tente fazer disso um hábito, a leitura da Bíblia todos os dias, no mesmo horário, se for possível. E se for possível, melhor ainda na primeira hora do dia. Essa hora é encantadora. Se quando tudo ainda está em silêncio, você está com a mente boa também, foca, foca na Bíblia, foca na Bíblia. E tire ali as lições que Deus quer ensinar para você naquele dia. Eu posso falar aqui, você pode me acompanhar, claro, é um convite que eu lhe faço, mas na sua leitura pessoal da Bíblia você vai encontrar coisas que só você vai enxergar. Porque a sua experiência está ali atrás da leitura. Você vai precisar de um texto específico para aquele dia, de uma palavra específica. E vai encontrar ali, sem dúvida vai encontrar. Bom, esse é um método muito simples, muito bom. Um capítulo da Bíblia por dia. Não tem nenhuma invenção espetacular aí. Mas você vai estudando pouco a pouco toda a palavra de Deus. Vamos lá, capítulo 20. Abraão, Abraão, agora você mudou de nome, né? E vai fazer a mesma coisa que fez quando se chamava Abraão e sua esposa se chamava Sarai. Você vai andar, né? Abraão era um itinerante, né? O título que eu encontrei aqui foi Abraão, o vizinho agitador. Bom, ele viaja, vai naquela região ali da Filístia, entre os filisteus. E já tem um personagem aqui que a gente conhece, a Abimeleque. E acontece novamente, agora com Abimeleque, né? Foi com o faraó. E Abimeleque agora é a vítima da história. A vítima foi Abraão, foi também Sara, mas Abimeleque foi uma vítima aqui. Partindo Abraão, verso 1, dali, de onde estava, daquela região que ele recebeu os carvalhais de Manre. Partindo dali para a terra do Negebe, baita de um deserto. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Essa era a cidade. Disse Abraão a Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Ela é de Sara, né? Não a Sara. Falou de Sara. Ela é minha irmã. Mesmo problema lá atrás. E daqui a pouquinho, nos capítulos seguintes, você vai ver que Isaac fez a mesma coisa. A mesma coisa. Bom, aqui a gente não encontra ainda a Sara grávida, ou ela estava grávida, já nesse período. E o bebê não tinha nascido ainda. Então, Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos. A mesma coisa com o faraó. Ela é minha irmã, para não ser morto. Aí é um momento de desconfiança de Deus. Abimeleque, o rei, manda chamá-la. E ela teve sonhos. Desculpe, Abimeleque teve sonhos. De noite, vai ser punido, dizia o sonho, verso 3, por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Abimeleque não sabia disso. Por isso, diz, Senhor, matarás uma nação inocente, quer dizer, nós não temos culpa de nada. Ele nem sabia disso. Ele disse que era irmã. Quem foi aí a vítima, né? Foi Abimeleque? Foi. Mas a vítima maior é quem comete o pecado. A vítima maior é quem fala mentira. Essa é a vítima maior. A outra vítima vai de rebote aí, não é? Mas a vítima maior é quem comete o pecado. É quem mente. É quem trapaceia. Esta é a vítima maior. Tem que se arrepender. Tem que olhar para o Senhor e desejar não fazer mais aquilo. E o Senhor vai lhe dar forças para não fazer mais. Mas a gente vai mentindo, mentindo. Eu já usei essa mentira uma vez, vamos lá usar de novo e parece que não é mais mentira. O mentiroso, ele chega a um tal ponto que ele acredita que a sua mentira é verdade. Ele acredita tanto na sua mentira que ele acha que ela é verdade. Isso não é uma coisa absurda? É uma coisa absurda, sim. Bom, o Senhor vai punir uma nação inocente? Não foi ele mesmo que disse que ela é minha irmã? Verso 5. E ele que falou. Ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade e coração e na minha inocência, foi que eu fiz isso. Eu a trouxe para a minha casa. Então Deus respondeu isso. Eu bem sei que com sinceridade e coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Ela não foi tocada. Agora, pois, restitui a mulher, pois ele é profeta. Isso tudo no sonho de Abimeleque. E intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás. Tu e tudo que é teu. Entrega. Olha o problema que Abraão estava colocando para a vida de Abimeleque. Foi um mentiroso, não está certo. Desconfiou de Deus para mentir. Para mentir. Eu acho interessante, né? O policial nos para por causa de velocidade, seja na estrada. E há pessoas que têm aquele manualzinho, como mentir para o policial. O que você está fazendo? Ah, vou para um enterro. E o policial tem outro manualzinho. Como detectar mentiras. A minha mãe dizia que a mentira tem a perna curta, porque você alcança logo. Ela não foge de você. E vai pegar você. E você vai pegá-la, ou ela vai pegar você. Mas ela tem perna curta porque ela é descoberta, por isso. Bom, levantou-se Abimeleque de madrugada, chamou todos os seus servos, lhes contou o que havia acontecido. Eles ficaram com muito medo, eles ficaram atemorizados, muito atemorizados. Então chamou Abraão e conversou. Abraão, o que você fez comigo, rapaz? Eu fiz o que contra você? Eu te recebi aqui na minha terra. Por que você me traz esse tamanho mal? Tu me fizeste o que não devia fazer. Mentira. Eu sou servo de Deus, Deus me chama de profeta e eu minto. Não tem lógica esse tipo de procedimento, né? Mas ele desconfiou de Deus. O que você estava pensando para fazer mal, né? Disse Abimeleque. Respondeu Abraão. Eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus nesse lugar. E eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é também a minha irmã. Eu não menti, ora. A mentira branca, né? Tem vários tipos de mentiras, né? Mas a mentira branca, a meia verdade e tudo mais. Mentira branca, no tempo da Idade Média, a perseguição dos cristãos. E os monges ficavam na frente da igreja e acolhiam ali os que eram perseguidos. E quando a polícia chegava, os guardas chegavam, entrou alguém aí. Então, eles pegavam a casa do botão e diziam assim, por esta casa ninguém entrou. Só eles sabiam que era a casa do botão, da roupa. Então, nessa casa ninguém entrou, não. Isso é uma mentira branca. Mas ela é minha irmã mesmo. Não, está tudo certo. Não está tudo certo. A intenção de mentir, ela não é boa. Como eu já disse, você mente, 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 mente. Daqui a pouco você acredita na sua mentira. Esse é um fenômeno que acontece com o mentiroso. Acreditar na sua própria mentira. Bom, aí segue aqui. Vamos ver aqui onde nós paramos. No verso 12. Ela é filha do meu pai? Não com a minha mãe e tal e coisa. Verso 13. Quando Deus me fez andar errante na casa do meu pai, eu disse a ela. Faz um favor para mim? Diga que você é minha irmã e que eu sou seu irmão? Isso é a minha ideia. A gente quer ajudar Deus a resolver as coisas, né? Aí o verso 14, né? Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos, restituiu Sara e disse, olha, a minha terra está aí diante de você. Pode procurar o que você quiser, o melhor lugar, não tem nenhum problema. Fica aí, você escolhe. Não tem rosco. Abraão já tinha ficado enriquecido, né? O rico, com os bens que ele ganhou do Egito. Esses bens foram tantos que ele e seu sobrinho Ló tiveram que se separar. Ló vai para as campinas do Jordão e acaba indo até Sodoma. Sodoma é distribuído, ele foge, vem as duas nações, os moabitas e os amonitas, que perseguem o povo de Deus assim, tenazmente, em vários momentos, em vários momentos. Havia um ódio muito grande em relação ao povo de Deus, aos israelitas. Então, eles estavam ricos, mais uma vez. Tenho certeza absoluta que esse dinheiro não foi uma coisa boa. Inclusive, e a Sara deu 10 mil ciclos de prata. Deu 10 mil ciclos de prata. E orando a Abraão, Sarou, Deus, Abimeleque, que devia ter tido algum mal ali para ficar tão assustado, sua mulher, suas servas, de sorte que eles pudessem ter filhos. As servas ou a esposa de Abimeleque também não podia ter filhos. Ou, pelo menos, algumas mulheres lá do seu harem. Porque o Senhor havia tomado, estornado estéreis as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Vejam, Abraão provocou tudo isso. Ele foi à frente de Deus, adiante de Deus. Você entende essa frase? Ir adiante de Deus. Vou resolver esse problema aqui, porque eu posso morrer. Então, eu vou mentir. A mentira, ela nunca deveria ser contada. Nunca deveria ser contada. Para nada. A verdade tem que ver com Deus. A mentira tem que ver com o outro lá, com a concorrência. Concorrência perdida, falida. Completamente falida. Então, nós encontramos aqui Abraão muito hospitaleiro. E, de repente, ele vai abusar da hospitalidade ali do rei dos filisteus, nessa região, Abimeleque. E acaba criando essa situação toda para a família dele, para a sua família. É bem verdade que Isaac ainda não tinha nascido. Ele vai nascer agora no capítulo 21. Então, amanhã você não pode perder o nascimento de Isaac. Mas ele aprendeu com o pai isso. E daqui a pouco, ele vai fazer a mesma coisa com Abimeleque. A mesma coisa. Abraão já fez até aliança com Abimeleque. Depois disso, se tornaram amigos. E depois, os filisteus vão perseguir os israelitas também. Os hebreus, os israelitas. A história vai mostrar esse caminho todo aí. Então, a importância desse capítulo. Que a gente aprende que a mentira não é boa. Criou uma série de circunstâncias com seus vizinhos que temeram a ele. Eu sou apresentado como profeta, como pastor, como alguém que dirige religiosamente um grupo. E, de repente, eu lhe brindo com algumas mentiras. Como é que vai ficar o Deus dessa pessoa que mente? Ali, Abimeleque teve medo de Deus. Não foi um temor espiritual. Foi medo de Deus. E, através desse medo de Deus, que futuramente, eles não adoraram a Deus. Eles apenas se livraram do mal que tinham. E das mulheres que ficaram estéreis. Resolvo isso e toco minha vida. Porque eles foram terríveis. O que eu faço hoje, na realidade, vai me garantir para hoje. Lógico que se eu estudo a Bíblia hoje, amanhã, eu vou ter fresquinho na minha cabeça algumas coisas. Mas eu não posso esperar que o que eu me alimento hoje, da palavra de Deus, sirva para a minha vida toda. Assim, eu não preciso fazer mais nada, porque eu já li a Bíblia. Eu confesso que ouço algumas pessoas, eu já li a Bíblia 30 vezes, 20 vezes, ok. Isso é ótimo. É excelente. Eu não sei, me perguntaram outro dia, quantas vezes você leu a Bíblia? Eu não sei, eu nunca contei. Porque eu acho que isso é obrigação. A gente não precisa nem contar. Pode contar, não tem problema nenhum. Mas a Bíblia tem que ir modificando a nossa vida. Cada vez que a gente lê a palavra, a gente tem esse grande desafio que Deus nos dá de termos a vida transformada pelo seu poder. Que Deus abençoe você ricamente. Eu queria orar agora pela sua família, por você. Se você tem algum pedido especial, coloque ali no nosso grupo do YouTube. A gente está orando sempre, toda manhã. Eu dou uma olhadinha ali nos pedidos. Depois, mais tarde, porque as pessoas vão vendo e vão escrevendo. E tem orado pelos pedidos. Não respondo para todos, porque é muita gente, mas a gente tem orado sim. Vamos orar. Pai querido, aqui estamos diante do Senhor pedindo que nos abençoe e que dos nossos lábios só saiam palavras verdadeiras. Palavras construtivas. Palavras que ajudam a transformar, a transformação. Pedimos, Senhor, que em nossa mente, ou que a nossa mente seja dominada pelo Espírito Santo. Afim de que essa verdade seja efetiva. E se em algum momento já passamos para contar mentiras ou a tentar enganar as pessoas, que o Senhor nos perdoe e nos ajude a não cometermos mais estes erros, que são bastante prejudiciais para nós e para os outros que nos cercam. Abençoe a nossa família as necessidades que temos de alimento, de vestimento, de um trabalho para a sobrevivência, de uma casa para morar. E colocamos tudo isso nas Tuas mãos hoje, em nome de Jesus. Amém.